Bico sujo não entende nada, também não faz questão de explicar porra nenhuma Ariel e o Mala, DJ Lucas Nossa humildade vale mais do que bala no pente Esse olhar vermelho tá na cara que nós fuma Bota o minzo no wave pra corrida atrás dos peixes E a nossa malandragem foi um presente da rua Derrete mais uns cá que eu quero uma corda bem louca Elas vão dançar pelada desinibindo a censura Quem se importou com o preço hoje vai levando na folha Perseguidores do dom, nós vai te pegar na curva Celula moderna é contato pra puta e grana Desde menor ciente que nós ia dar problema Era incalculável o feito das minhas façanhas Hoje nós tamo aqui fudendo com o teu sistema Quanto os malote empilha, não vai e vem das nota Use com sabedoria de uma forma que até sobre E hoje, porta grande São Paulo dentro de uma naveira Vendo os bico firmão igual prego na areia Falta o bico, o querosene, fogo na inveja alheia E alguém avisa lá, meu bonde é sem fronteira E aí mala, nossa humildade vale mais do que bala no pente Esse olhar vermelho tá na cara que nós suma Bota um miso no wave com a corrida atrás dos peixes A nossa malandragem é um presente da rua Derrete mais nos cá que eu quero uma corda bem louca Elas vão dançar pelada desinibindo a censura Quem se importou com o preço hoje vai levando na folha Perseguidores do dó, nós vai te pegar na curva Celula moderna é contato pra puta e grana Desde menos ciente que nós ia dar problema Era incalculável o feito da nossa façanha E hoje nós tamo aqui fudendo com o teu sistema Quanto os malote empilha, não vai e vem das nota Use com sabedoria de uma forma que até sobre E hoje corta grande São Paulo dentro de uma naveira Vé nos bico firmão igual prego na areia Pega o bico, querosene e fogo na inveja alheia E alguém avisa lá, meu bonde é sem fronteira Nós corta SP dentro de uma linda naveira Vé no bico firmão igual prego na areia Pega o bico, querosene e fogo na inveja alheia Alguém avisa lá, meu bonde é sem fronteira E aí mala, fala pra ele, caralho Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Tem esse jeitão É a Frank Sano